Eu sempre tive a ideia de que AD é uma possibilidade de ensinar a distância. A primeira ideia é a flexibilidade, de horário, sempre. Você nunca tem tempo para fazer um curso e a sua distância é a solução. A primeira ideia que vem é somente essa, mas em relação ao curso, para mim, sempre foi um curso igual ao presencial, somente com a característica tecnológica nova, que é a distância e a internet. Para mim, a educação à distância é o mesmo processo de formação, só que as pessoas não estão fisicamente presentes e reunidas. Eu perguntei isso tecnicamente. É para mim ou não é? Sei lá, eu estou pergunto para a altura. O que é? Só o que é? O que você acha que é? Não é até isso. É uma forma de você ensinar as pessoas que não estão presencialmente com você alguma coisa. O que é a educação à distância? O que é a educação à distância? É o tipo de ensino onde você não tem a presença do professor em sala de aula. Bom, para mim, a educação à distância é para pessoas ou que moram longe, longe de uma universidade, não tem muito acesso fácil ao estudo e ter oportunidade de fazer curso à distância. O único contato que eu já tive com a educação à distância, que é o que me faz imaginar que é o que seja a educação à distância, é uma faculdade que tem no interior de hoje eu vim, onde eu fui a uma aula que os professores viram de 15 em 15 dias até a cidade para dar aula na sexta, no sábado, só na sexta, no sábado, não tinha no domingo. E aí, era uma faculdade de pedagogia e os alunos tinham a avaliação pela internet e eles tinham essa aula, que é o que dava a matéria que ia ter nessa avaliação. Eu já tive uns outros contatos que eram uma participação em projetos que poderiam ser da questão à distância e que funcionariam como um Telecurso 2000, que era uma coisa de enviar vidas para a pessoa poder aprender sobre aquilo no vídeo, mas não teria nenhum tipo de avaliação tradicional de provas e notas. Era só uma questão de passar o conteúdo. É só o que eu sei sobre. Pode começar? Quer que eu tenha dito por educação à distância? Educação à distância eu acho que é uma proposta pedagógica que vai tentar construir um conhecimento orientado sem a presença, sem um olhar, sem uma troca presencial de professor e aluno. Então existe um cronograma, imagino, básico, umas propostas de atividades e o professor vai orientando o aluno e dando aulas mais expositivas normalmente e vai construindo um conhecimento. É claro que esses feedbacks são mais complicados porque o retorno é meio difícil, não tem a presença do professor. Mas eu acho que basicamente é isso, é uma proposta pedagógica de construção do conhecimento à distância. A educação à distância é um método de ensino não presencial. Eu acho que todos utilizam as ferramentas de internet, de rede, para poder transmitir o conhecimento. A educação à distância é a técnica de educação, que é o aluno não está no mesmo lugar que o professor e ele se comunica através de algum aluno. É médio. Se eu vejo alguma diferença, tem diferença do que é se você estudar sozinho. Porque eu acho que no EAD você tem a orientação. Mas estudar sozinho acaba sendo mais complicado do que o EAD, na verdade. Eu acho que a diferença básica é isso. Na verdade, você tem a orientação sozinha, você tem que buscar tudo. A diferença é que existe um plano, não sei como é que chama isso, de... Meu Deus, como é aluno daquilo de educação? Não sei assim. Uma metodologia, né? Tem gente especializada fazendo esse processo, os professores, o equipe técnico, a coordenadora. Qual a diferença entre fazer educação à distância e ensino particular? Você tem as aulas presenciais, mas você tem a sua participação à distância em vocês? A grande diferença é que a pessoa, no caso do estudante, precisa ter uma grande força de vontade. Precisa de um incentivo maior, porque nem em todo momento ele vai ter a presença do professor ali para consulta, etc. Como também ele vai precisar de uma auto-orientação para, inclusive, buscar consultas em biblioteca. A diferença para mim da educação à distância para o estudo sozinho é que na educação à distância você tem um compromisso maior com notas, com trabalho a entregar, com prazo. E você estudando sozinho não tem tanto assim. E aí você acaba sendo mais desleixado. Esse compromisso é o professor auxiliano, sabendo de que caminho você está indo, e te avaliando realmente por nota, por avaliações e outras também. Web 2.0, não sei o que é. É uma plataforma de ensino à distância? Não sei. Ah, não, não, peraí, peraí. Web 2.0 não é aquela internet que só tem acesso aos hackers que ninguém tem acesso? Não sei. Não sei. O que é o Web 2.0? A diferença é que você tem que se autocobrar, né, autocobrança, autodisciplina, você fazer os seus horários, né, encaixar melhor os horários de acordo com o seu dia-a-dia, trabalho. E a grande diferença é essa. Não estar presente, nem fisicamente, numa sala de aula, é só escolher o seu ambiente de dia-prisual. A diferença é que na educação à distância, você tem um horário para poder, não sei o que é, quer dizer, depende da educação à distância também, mas em casa sozinho eu acho que é mais difícil você se colitear. Se você tiver, se matricular num curso, provavelmente vai ter horário, sabe, então é mais fácil de você conseguir trabalhar ao redor dele. Ah, entendi. Não sei o que é, quer dizer, não sei. Ninguém nunca conseguiu explicar isso com clareza até hoje. Mesmo trabalhando na área, eu gosto de dizer que eu não tenho compreensão total do que seja isso. Mas eu entendo como Web 2.0 tudo aquilo que envolve a participação das pessoas e seus conteúdos, principalmente os seus conteúdos, nos coletivos online, onde tem sites de rede social ou até mesmo sites de empresas e governos e tudo mais. Nem conheço. Nem conheço. Nem conheço. Nem conheço. Não, eu não conheço. Web 2.0 não sei o que é. É uma plataforma? Ensina de distância? Não sei. Ah, não, 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 peraí. O Web 2.0 não é aquela internet que só tem acesso aos hackers que ninguém tem acesso? Não sei. Não, não. Não sei. Qual o que é o Web 2.0. Não. Eu só imagino o que seja, saber exatamente o que é. Eu imagino que você vai ter uma internet mais forte do que a 1.0 no Web 2.0. Eu acho que o Web 2.0 é essa tendência atual da internet interativa, de rede social. Não tenho certeza, mas acho que é isso. Porque antigamente a internet não era tão interativa assim, e hoje é mais interativa. Legenda Adriana Zanotto Eu acho que, não sei, na verdade eu não tenho ideia, porque eu nunca frequentei um ambiente desse tipo, então eu não sei o que é que pode se melhorar através da tecnologia. Ué, sem tecnologia não tem, não é ajudar, é o princípio. A tecnologia ajuda diretamente, porque é com a tecnologia que você consegue ter o ensino à distância. Sem a tecnologia não existe, sem a distância. Tem muito tecnologia, tem vídeo, tudo relacionado à tecnologia. Bom, eu acho que o ensino à distância só é realmente impossível atualmente por conta de ferramentas tecnológicas que existem hoje como celulares, computadores e internet, principalmente. Eu acho que não haveria como ter ensino à distância como hoje tem esse boom, essa grande quantidade de pessoas com aulas e cursos à distância se não houvesse a internet hoje em dia. Então, tecnologia eu acho que é primária para o conceito de atuação à distância. Primeiro com a facilidade de maior acesso à internet. Ainda é muito pequena o uso das tecnologias pelas pessoas. E isso para a pessoa favorece elas a não precisar se locomover a um lugar físico da universidade. A tecnologia está perto de você, você está perto da aula, estando longe, geograficamente. Levando onde não é acessível. Eu acho que o grande discurso, o grande argumento é penetrar onde o professor não quer ir presencialmente, onde não tem alcance por meio de transporte, porque tem lugares completamente inacessíveis que só a internet poderia levar, por exemplo, esse tipo de educação. Acho que a melhora imediata está em alcançar o inalcançável. Quer dizer, tecnologia? Bom, eu acho que tecnologia é uma grande ferramenta de potencializar algumas propostas pedagógicas. Então, por exemplo, se você tem uma... Eu acho que ela ajuda. Na verdade, se não fosse tecnologia, a educação de internet não existiria, né? Se você fosse pelo telefone. Mesmo assim a tecnologia. As redes sociais que eu utilizo é Facebook, Twitter. Facebook, Twitter, com questões pessoais, de manter uma página minha. Blog, para tentar manter um portfólio. E o LinkedIn, para as relações profissionais. Atualmente, eu utilizo só Facebook e Twitter. O Twitter menos, porque aquele formato já não me interessa tanto. Eu acho que o Facebook é sobre todas as minhas necessidades de diálogo com pessoas do meu convívio. E com as instituições e produtos que me interessa. Eu uso o Facebook. Porque é a única que eu gosto de usar, por enquanto. Quais são as redes sociais que eu utilizo? Por ordem de desinteresse. A que menos me interessa é Google+. Enquanto, eu utilizo alguns acertos que em outras redes sociais não existiram. Vocês não vão ouvir eu falar Facebook, porque eu não gosto do Facebook. Eu acho ele uma tremenda falta de segurança. Eu me sinto inseguro e eu sei que estou no Facebook diretamente através das pessoas que causam coisas ao meu respeito lá Eu não estou no Twitter porque eu acho meio chato Mas a rede social que eu mais participo, as duas que eu mais participo, são as distintas Eu acho que a rede social mais poderosa que existiu até hoje e apesar de já ter quase 60 anos de idade ainda é mais importante para mim Eu malmente uso o MSN, eu não sou muito adepto de todas essas manias que aparecem, porque tudo é um modismo Aliás eu sinto até que, eu até sofro um pouco com a falta de algumas redes que eu já deveria fazer parte Mas não faço por uma questão de resistência mesmo Eu uso só o Twitter, acho que sou, é Porque eu gosto de ver pessoas famosas, importantes, que tem visões interessantes da vida O que elas escrevem, o que elas escrevem de blog, artigos, aí eu sempre estou lá lendo Publicações de jornais também, como é dinâmico, eu sempre acompanho Eu utilizo de rede social o Facebook, é, eu falo, peraí, na edição você gosta disso, mas eu falo a rede e o porque em seguida Tá, o Facebook porque ela reúne hoje em dia tudo sobre pessoal e profissional e é o grande foco de divulgação, de marketing Então, eu trabalho com a área de design, então a maioria dos meus clientes querem divulgar lá Eu trabalho com Google+, porque é novidade, então é para descobrir onde é que está chegando MySpace por causa de música E tem umas outras milhões que você fala o nome, que é tudo por causa de design, que eu tenho 500 Que é de, tem uma que chama More, que é só para você poder fazer download de trabalhos profissionais de outras pessoas O Flick, que é do mesmo sentido, é, se não me engano mais alguma O Picasa, que é do mesmo sentido, que é só para fazer download ou para poder visualizar o portfólio É isso A rede social que eu utilizo, basicamente, eu só utilizo o Facebook que eu tenho Eu não tenho o Twitter, não tenho o Distante Grana, não tenho nada, só tenho o Facebook Porque eu acho que eu gosto um pouco dessa socialização de algumas pessoas, eu gosto de compartilhar com elas algumas questões E eu acho assim, as pessoas que normalmente eu tenho contato são pessoas legais, são as que eu normalmente interajo no Facebook As outras eu só vejo, mas não comento nada Ah, eu utilizo o Facebook, Twitter, Orkut Ah, é, são as três aqui Só o Facebook, porque eu usava Twitter, mas acho um saco Usava Orkut, mas ninguém mais tem Ah não, eu uso, as vezes eu uso o Tumblr também É, mas basicamente só o Facebook, porque, sei lá, é um lugar para poder passar o tempo, para poder ver links de vídeos do Youtube Conversar com meus amigos sobre algumas coisas de maneira rápida e tal Já Sempre O que é Wikipedia? Wikipedia é um site de conteúdo sobre, né, que tenta escrever alguns significados através do conhecimento dos próprios pernautas, né Então, atualizando aquilo e fiscalizando uns aos outros E eu uso assim Wikipedia é um site Acho que é um site, é É um site onde você consegue encontrar conteúdo sobre vários assuntos E A brasileira eu não tenho muita confiança Mas a Wikipedia que é Não sei se é norte-americana Você encontra um pouquinho mais de conteúdo Mas, na maioria das vezes, quando você pesquisa uma coisa muito específica, você não encontra É Uou, pergunta fantástica Wikipedia É Um sonho de um Em inglês De facilitar com que as pessoas pudessem trocar informações E criar uma enciclopédia É Que qualquer pessoa pudesse acessar E o que eu acho que é mais importante Qualquer pessoa possa editar É Utilizo Em inglês Em inglês A 3 minutos atrás Estava carregando um arquivo Na Wikipedia e eu acho que eu sou um dos editores da Wikipédia para mim e frequento o tempo na medida do possível e eu não queria não poder viajar para palestras dos encontros da galera que adita Wikipédia no Brasil é claro que Wikipédia não tem uma galera que faça isso sozinha qualquer um pode ir lá e editar, inclusive é um dos grandes chavões vai lá e edita, se você acha que está errado, se acha que tem coisa para acrescentar, vai lá e edita não, nunca fiz, nunca acessei Wikipédia é uma enciclopédia que as pessoas colocam coisas, acrescentam eu já usei algumas vezes, mas ela nunca é minha fonte principal eu só utilizo para ter uma ideia rápida eu só uso Wikipédia para saber quem é tal pessoa, aí eu boto lá, Wikipédia Wikipédia é uma rede colaborativa de conhecimento onde todo mundo pode contribuir sobre o que é alguma coisa já usei uma busca rápida, tipo, alguém falou uma coisa comigo, não sei o que é coloca lá no Wikipédia, pelo amor de Deus, o que é esse trambolho, né só para um dicionário online, é isso o Wikipédia é um texto de escrita colaborativa, né, onde diversas pessoas podem ir editando o texto tem vários tipos, inclusive é uma tecnologia legal para a EAD, né você propor o texto de postura coletiva para uma turma e tal agora, se eu fiz alguma Wikipédia, já participei? Não, nunca fiz, nunca participei não então é uma questão interessante porque, né, acho que os Wikipédia que realmente me interessavam eu achei bem feitos, então eu precisei se eu fiz alguma coisa, não sei o que é o Wikipédia é o... né, é o... é enciclopédia da internet se não existisse lá no Wikipédia, é bem provável que não exista lá no mundo Wikipédia é uma enciclopédia em wiki que significa o que? que significa que qualquer pessoa pode ir lá e alterar o conteúdo com o mínimo de moderação possível eu utilizo tanto quanto... tanto como o fundo de pesquisa como como usuário para alterar artigos e a eficácia do artigo e aí 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 e aí